Peraí gente, que eu tô bem bonita hoje. Não é todo dia aqui. Tô nem achando que sou eu, tô achando que é um filtro do Instagram. Como é que tira essa maquiagem, Gisele? Chega, é uma misturinha. Foi o Sérgio Baia que me ensinou. É uma misturinha de sapólio com diabo verde, água sanitária. Veja aquele X14 com cloro ativo e um pouquinho de água raiz. Bombril, esponja bombril e água quente, muita água quente. Depois de duas horas e meia, mais ou menos, a gente tá sem, um pouco menos de porfurina. Hoje eu queria falar pra vocês, assim, esse começo de ano, 2020, depois dessa série de vídeos que a gente fez sobre espiritualidade. Esse vídeo vai ser sobre minimalismo. Mais ou menos. Como ser uma mulher minimalista? Como dar valor a pequenas coisas? Mentira! Como deixar de ser uma pessoa menos fútil? Tem gente que eu vou te falar, meu. Sabe? Não se preocupar tanto com a aparência. Esse ângulo tá bom também? Tá. A maquiagem tá imprimindo? Tá, tá imprimindo. Esse é um ângulo bom. Então, como ser menos? Como ser menos na vida? Como ir pra um bloquinho? Com uma coisa que você pega aqui, outra ali? Entendeu? Isso aí você fez assim, né? De repente. Isso aqui? Não, amor. Isso foi? Isso aqui eu vou fazer um tutorial de como fazer essas ombreiras. Isso aqui é coisa que Maria Fernandes vai pegando de uma coisa aqui, uma coisa ali que você acha não lixo aqui, entendeu? É praticamente uma fantasia de reciclagem. E tá pronta pra um bloco. Brincadeiras à parte, meus amores. Estou aqui com essa make hoje maravilhosa, mais uma make linda da Daniele Tuasco, para o nosso último ensaio da Mocidade Independente de Padre Miguel, que vai acontecer na quadra. E hoje é um baile à fantasia. Eu vou levar vocês pra lá junto comigo, pra vocês sentirem o calor da quadra. Semana passada a gente foi pra rua. Espero que vocês curtam muito. E eu tô muito feliz e ansiosa agora, porque agora só falta se apucar aí. A quadra, a emoção da quadra, porque tem um ritual, você, por exemplo, tem todo um processo quando eles começam com as baianas, com a velha guarda, as passistas entram, aí depois a gente entra sambando, enfim, se apresentando pra galera que tá na quadra. É uma outra atmosfera, diferente do ensaio de rua. Pra mim é mais emocionante estar na rua com a comunidade. Só que a quadra é o coração, assim, é como se fosse o coração da escola, né? E acho que por ser o último ensaio, tem um peso também emocional muito grande. Acho que as pessoas estão indo, eu, por exemplo, tô indo pra lá com o coração, assim, cheio de expectativa. É o último contato, teoricamente, com a bateria. Então eu tenho certeza que vai ser bem lindo. E aí hoje, a maravilhosa Erika Facuri, minha stylist, junto com a Daniele, olha, Tuasco, que criou essa belíssima maquiagem, esse cabelo, que não me pertence, né, gente? Vocês sabem. Elas me ajudaram a criar um look fantasia, porque hoje, na verdade, é um baile. E a gente criou uma coisa meio viking, meio guerreira, é isso? A gente tentou, né? Pelo menos. Com esses cabelos, esses dourados. É um look básico, né, gente? É uma coisa que é pra chegar, se de repente quiser também ir num cinema, jantar, pegar uma filha na escola, funciona. Essa é uma maquiagem que dá pra você também ir num jantar, uma proposta pra um casamento. Ó, que básica. Vou aqui meio dar uma fechadinha de olho. Um jantar da empresa do marido, né? Um jantar da empresa do marido é ótimo. Eu acho que o marido vai ficar bem feliz. É uma proposta, gente. Eu gosto. Eu acho que carnaval é isso. É pra gente brincar de personagem. Não posso perder uma coisa dessa. Eu não posso... Cirne, se cair uma pedra enquanto eu estivesse sambando, você cata. É um prejuízo. É um prejuízo que... Cada pedra dessa custa o quê? Cada pedra é coisa de cinco reais. Tá bom? É sério, é real. Tá? Não tá dando pra perder, não, gente. Vamos pra quadra? Fiquem comigo até o final, hein? Beijo. Bom carnaval pra vocês. Tchau, 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 tchau. Maiara é um acontecimento. Maiara é quase uma escola de samba inteira. Uma alegoria seria o mínimo. Maiara é musa também. Essa musa... Gente, essa musa... Deixa eu mostrar o brilho, porque é brilho, é cabelo, é peito. Não falta nada em Maiara. Tá tudo certo, entendeu? E além de tudo, Maiara é quase minha coach, minha professora. Porque a gente trocou contato e mal sabia ela o quanto que eu ia atazanar a vida dela com Maiara, eu tô desesperada. Como é que eu faço com o negócio de sapato? Como é que eu faço? Generosa. Samba? Eu samba. Maiara é outra coisa, tá? É outra coisa. Maiara tá em outro nível. Primeira vez musa da Mocidade, porém já foi musa da Tuiuti, da Unidos de Padre Miguel. Quantos anos você tá no samba, Maiara? Conta. Bom, eu tô no samba há nove anos, quase dez anos. E na Unidos de Padre Miguel é o quarto desfile. Já tem, eu sou três anos, sou musa da Unidos de Padre Miguel. Fui musa do Paraíso da Tuiuti e atualmente musa aqui da Mocidade. Ai, gente. Não é linda demais? É linda, gente. Você é um doce, é maravilhosa. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, ela é generosa. Não, vem aqui, vamos ali, vamos por aqui. Me ajudando, me dirigindo mesmo, né, Maiara? Porque tem todo um ritual, assim, aqui na Mocidade. Vamos combinar que a Gi também é um amor, né? Ela fala isso tudo, mas é uma excelente pessoa, um amor de pessoa. Ah, linda. É de verdade. Ah, obrigada. Não, mas é porque assim, tem um ritual realmente que as pessoas não sabem, que eu não sabia, por exemplo, na Grande Rio, a gente não tinha esse momento no meio da quadra, sabe? A que abre com as vaianas, com a velha guarda, né? Sim, sim, verdade. Fascistas, aí eles apresentam as musas, cada uma sambam um pouquinho. Essa forma de se apresentar, eu não sabia, Maiara, que foi me dando uma direcionada. Porque pra quem tá chegando agora, quem não entende, fica um lugar meio de gente, eu vou pra direita, eu vou pra esquerda. Sim, sim, verdade. Não é? Você não sabe, às vezes, quanto tempo ficar ali. Ninguém te avisa, é uma coisa meio intuitiva. Na verdade, que elas já sabem, né? Quem já tá na escola há muito tempo. Maiara foi maravilhosa, de verdade. Nesse momento, carnaval, mocidade, foi um presente lindo. Ô, Gisele, Maiara é humana, come igual a gente? Eu acho que não. Eu acho que Maiara vive de luz. Maiara tem um verdadeiro couro na pele, né? Maiara não tá trabalhando com pele, negócio de tecido. Não trabalha. Maiara, gente, Maiara nasceu pronta. Maiara respira. Negativo. Você olha o Instagram de Maiara, ela tá sempre linda no vídeo. Tudo bem. E você come, Maiara? O que você come? Sim, sim, com certeza. Eu acho que é diferente do que muitos pensam. Acha que a gente já tá naquela fase de comer só alface. Negativo. Nessa maratona de ensaio minha, que é sexta, sábado e domingo, devido a ser unidos de Padre Miguel. E a mocidade é a época que eu mais como, ou pelo menos tento. Na verdade, não consigo comer tanto devido a muita correria. Mas é a época que a minha dieta tá mais alta de carboidrato. Por incrível que pareça, é a época mais liberada. Aí, lógico, na semana do carnaval, aí a gente dá aquela freada, a gente segura. Contém um pouquinho de carboidrato, chega até a tirar pra poder ir pra passarela. E slim, enfim, minha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você sai, por exemplo, da quadra ou do ensaio técnico de roubo, você chega em casa com fome ou não? Bastante. Você com a minha? Como sim. Antes do ensaio, eu costumo comer porção de carboidrato, batata normal, ou aipim, que tem alto índice glicêmico. E quando eu chego, eu como de novo. Você como de novo? Como uma porção ou de macarrão, arroz com proteína, pra poder... Come normal, faz pratão. Tá? Agora vai eu fazer isso. Não é permitido. Eu não posso. Maiara, porque tá num outro patamar, né, gente? Maiara pode tudo isso aí. Agora, Maiara, no dia do desfile, você já me deu várias dicas. Maiara me deu várias dicas, assim, já soube, por exemplo, que é bom ter ali um chinelinho de dedo, evitar o salto num determinado momento, botar o salto perto, né, do realmente ali da concentração, do desfile. O que que você come? Como é que é o seu dia, por exemplo, no dia de desfile? Principalmente a nossa escola, que esse ano vai desfilar, é a penúltima. Penúltima. Não vai desfilar. Então, haja energia. No dia de desfile eu costumo fazer uma alimentação basicamente normal, não como besteira, nada disso, mas costumo levar o dia normal e antes do desfile, com certeza, eu levo uma marmitinha pra poder aguentar aquela pressão do desfile. Ah, você come lá? Sim, sim. Eu levo uma marmitinha. Mais leve? É, uma proteína, um frango, uma batata doce, exatamente, pra comer antes do desfile, porque senão não rola. Entendi. E você se exercita no dia do desfile ou não? Você fica, descansa, descansa. Não, 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 eu tiro o dia do desfile pra descansar, até porque como eu não tenho modos, eu vou todos os dias passar por cair. Você viu, gente, ainda tem isso, ainda tem que ouvir isso, quer dizer, boa sorte pra mim, né, Ciro? Eu, se eu seguir no ritmo da Mayara, eu imagino que venha óbito mesmo. Agora, Mayara, como não é humana, né, tá trabalhando já numa outra categoria, ela pode. E a gente, que lute, não é mesmo, Brasil? Meu amor, muito obrigada, que seja um ano de muito sucesso. Pra nós, com certeza. E vida longa pra Mayara, né, pra gente da nossa cidade. Pra gente, com certeza. Mayara é uma musa linda, inspiradora, uma história também linda. Sigam Mayara no Instagram, que, gente, isso aqui é uma mulher, uma mulher, entendeu? Tamanho tá e musa, e maravilhosa. Beijo. Beijo, gente. Tamanho tá e musa, tchau, 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 Obrigado.